Salve, rapaziada! Aqui é o canal Criminal Cortes. Os cortes mais criminais do YouTube. Agora se liga nesse episódio. Caralho. E o cara fica retorcendo de dor? Fica. Aí ele volta e pede mais. Mas você não tem uma parada que pode destruir a... Pode. Ah, ok. E ele tá ciente disso. É meio óbvio, né? Deve ter, né? Que pode dar merda. Mas é uma prática muito rara. A maioria das pessoas que pede não aguenta um chute. É uma coisa mais na cabeça dele do que... Mas tem gente que pede pra você chutar a cara dele. Já aconteceu essas coisas assim. Tipo, soca meu baço. O baço não. Mas uma prática engraçada que me pedem... Eu faço jiu-jitsu, né? Eles me pedem muito chave de perna. Pelada? Não, de roupa. Sempre de roupa. Ah, ou de lingerie. É muito difícil alguém pedir alguma coisa sem roupa. Porque... Faz parte da... Faz parte da roupa. Então, eles pedem muito chave de perna. Pra sentir restringido, sufocado. Bacana, né? Caralho. É muito louco isso porque... É muito louco. É o teu dia a dia. Mas você começou a fazer isso por alguma razão? Ou foi porque você falou... Cara, vou investir nesse mercado que vai bombar aí. Não, na verdade foi sem querer. Eu trabalhei muitos anos. Trabalho ainda com massagem tântrica, né? O lado bem oposto de tudo isso. Mano, eu acalmo o cara quando eu chuto o saco dele. Não, são públicos diferentes. É. Que bom. É. São públicos... Esse cara parece muito confuso. Bem diferentes. E, na verdade, esse foi meu foco durante muitos anos. E eu já trabalhava com isso. Daí, eu tava caminhando, assim, pra conhecer os filmes. E eu ia em muitos... Na época, eu morava fora do Brasil. Aonde? Eu morava na Finlândia. Hum. É. Mas não fui lá. Eu fui pra Londres fazer uma sessão de fotos. E eu acabava indo nos eventos que eu sempre gostei de couro, látex, de coisa gótica. E as pessoas vinham pra mim. Ah, você faz sessão de dominação do quê? Ah, você é dominadora? Eu não entendi nada. Você era só massagista. Nossa, já me chegaram no meio de um estacionamento e falaram, meu, pisa em mim? Eu falei, não é possível, cara. Tem alguma coisa aí? Aí eu pedi, tipo, um dicionário pras pessoas. Eu falei, alguém me explica o que tá acontecendo? Eu tenho cara de alguma coisa? O povo falou, tem muita. Eu falei, do quê? Eu falei, você parece dominadora e tal. Você é alta. É, de ser grande, de usar essas roupas. O cabelo ruivo remete muito a isso. Sim. É... Né? Postura de mulher maior. É, eu geralmente ando meio brava. As pessoas acham que eu tenho uma cara meio... Tatuada. Com os amigos, é. Sim. E eu fui pesquisar o que era isso. Aí eu vi aquilo tudo e falei, não faço ideia por onde começar. Achei legal. E achei uma mentora que me explicou tudo. Eu ia nas sessões dela, eu assistia, aprendia como fazer. E daí eu fui, nossa, que loucura. E isso nunca foi te incomodando. Sempre foi uma coisa, hum, faço. Não. Tiveram as práticas que desde o começo eu falei, não vou fazer. Isso vai fazer o que você falou. É. E como é feito o orçamento de uma sessão? Depende do que vai acontecer, ó. Tirar um braço dele. Cara, tirar um braço não. Mas tem um cara aí muito famoso que as dominadoras vão lembrar, que ele quer ser castrado, velho. Ele passa de uma em uma pedindo isso e, obviamente, ninguém vai fazer. É um poodle. Pois é. Ele quer ser castrado? Ele é famoso, cara. Mas ele é famoso o quê? Ele é famoso porque ele pergunta pra todas nós isso. Todo mundo conhece, cara. Ah, é um cara que tá buscando. Entendi. Ele deve ter uma gama de 30 mulheres que fazem isso. Não, deve ter uma gama de zero mulheres que fazem isso. Não, não. Que faz isso não. Que faz o que você faz. Ele foi em todas. Então vocês conversam. O castrado apareceu pra você? Apareceu. Ele quer ser castrado? Por que ele não faz uma operação disso? Ele quer que você... Ele quer que tenha uma possibilidade de você ser presa. Aparentemente. Esse é o fetiche dele. Você ser presa. Aparentemente. Eu acho que ele já sabe o que ele não vai fazer. Ele gosta de ficar pedindo. É. Esse é o fetiche dele. Ele gosta de ser humilhado. Gosta de ficar no vácuo. Tem um outro cara que é famoso também no meio das dominadoras, que é o cara que gosta... Da bola do Kiko? Não. Não, eu tenho a história da bola do Kiko. Sabe quando você lixa o pé e fica aquela farofinha assim? Ele gosta de comer isso. É a ração dele. Esse cara é famoso também. Já passou por todo mundo. Esse cara faz o que da vida? Tipo eu, esse cara... Não sei. Porque se esse cara trabalha em um restaurante, eu nunca mais vou. Entendeu? Você tem que saber. Acho que o cara, quando tem um fetiche, ele tem que contar o que ele faz pra você avisar. Galera, não vai no Subway da Paulista. Sabe assim? Você dando uma dica. Sabe o que eu falei da bola do Kiko? Eu fiz uma vez uma campanha pra câmera privê. E lá eu fazia umas brincadeiras, assim, que era umas pegadinhas que eu fazia com as meninas, tal. Eu me passava por um cliente, tal. Uma coisa do tipo. E aí, muitas delas me falaram que tinha um cara que era o cara da bola do Kiko. Que era, toda hora aparecia um cara na sala das meninas falando assim, ô, você tem a bola do Kiko? Porque eu acho que o fetiche do cara era que a mulher ficasse pulando na bola do Kiko. Isso era uma coisa de verdade ou era uma sígla pra alguma coisa? Tipo um sinal? Aí que eu tô te perguntando. É, eu não conheço nada por bola do Kiko. Bola do Kiko quer dizer chutar a bola do cara, sei lá. Que era a bola do Kiko, gente. É pra quicar na bola dele, sei lá. Eu não conheço esse termo, mas soa... Ou uma pessoa que não tem o que fazer e tá zoando da cara de todo mundo. Ou um código pra alguma coisa. Você me falou umas coisas assim que, porra, na minha cabeça abriu. Porque quando eu comecei a ver pornô na minha vida, tinha, sei lá, 20 categorias. Hoje você abre e tem 4 mil. Sim. Eu queria entender as categorias dentro do teu rolê. Você falou assim, o cara come a farofa do pé. Ele quer dizer farofa e rolls, sei lá. Tem o balls pucking. Me fala as categorias assim. Pé, beleza, entendi. É, os pés, vestuário no geral, mas daí também tem subcategorias. Só couro, só látex. Tem pessoas que gostam de restrição total, que é tipo tampar o rosto. Tipo, inteiro de látex. Existe isso também. Ele gosta de ficar apagado, é isso? É. Imagina uma máscara inteiriça, assim. Restrição. Não conseguir respirar. Ah, mas chega... Sentir o cheiro da borracha, do látex. Mas chega a dar um barato no cara, essa porra? É psicológico, né? Tá. Mas é quase um sufocado. É, e sufocamento é uma das categorias. O spanking, que é bater com qualquer coisa que seja. Você tá me falando que é... Cara, se eu sou um cara do exército, eu coloco na minha linha de frente pessoas que fazem o saldo masoquismo. O cara fala assim, mano, onde é que tá o coronel? Leva ele pra tortura e fala, pô, beleza. O cara fica mó feliz. O cara não... Né? Tem alguma coisa que é proibido? Que, tipo, ó, isso aqui, se a gente fizer, vai dar ruim. Tem tiro no... É, obviamente coisas desse gênero, né? E é o que eu falei, não consensual. Contra a vontade. Mas tem alguma coisa que, tipo assim, nem na internet pode postar conteúdo desse tipo. Pedofilia. Isso sim. Zofilia. É de crime, né? É, os crimes. Mas pedem pra você? Cara, não. Mas assim, por exemplo, você falou do câmera privê. Eu já fiz muito câmera ao vivo. Sim. E já me pediram muito desse negócio de, ai, me chama de papai, fala que você é minha filha, sabe? Isso não me agrada, não gosto de brincar com isso. Isso eu já acho que beira um transtorno. É, e aí eu te pergunto, vamos lá.